Quem tem mais algum escrito? Porque aí, senão a gente fica respondendo uma por uma e fica mais demorado. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, já faz, aí a Vanessa já aproveita e já esclarece de forma mais completa. Tem mais alguém queira escrever isso para falar alguma coisa? Então, o Alexandre é o último escrito, então vou passar para a Vanessa aqui e depois a gente completa. Bom, primeira coisa, as áreas urbanas na macrozona ambiental, elas são um setor de preservação urbana. Então, ela está reconhecida, são essas manchas aqui, não sei se é melhor apagar a luz aí. São essas manchas onde a urbanização já está acontecendo, inclusive o Entreverdes já está nessa mancha. Então, a gente tem os bairros rurais aqui, né, Carlos Gomes. Então, essas áreas, o Vale das Garças, elas estão reconhecidas e aí a gente tem no zoneamento, que é o layer posterior, algumas dessas áreas serão zonas periurbanas, como é o caso das que estão mais dispersas aqui, que já são mesmo. Então, um reconhecimento do que elas são e aí a ideia da zona periurbana é que ela tem uma densidade a mais baixa de toda a cidade, com lotes, padrão de lote maior e que a gente possa ter algum tipo de atividade econômica nelas. Então, por exemplo, como elas... Aqui a gente tem, por exemplo, a paisagem cultural da Mogiana e já tem alguns empreendimentos, alguns usos de hotelaria. Então, que a gente possa ter pousadas, esses usos afins com o turismo e que podem ter um baixo impacto. A gente pode regular o impacto disso com cisterna, com captação de água, taxa de permeabilidade e fora todas as outras regulamentações do próprio licenciamento ambiental que já existem e que vão estar incorporadas aqui. E essas áreas, essa área que tem o centro mesmo, de Souza e Joaquim, aí a gente tem uma área de centralidade, tem zona mista, temos zonas residenciais. Então, a gente está estudando esse zoneamento, até a gente apresentou uma primeira versão na segunda-feira para a CGP, não sei se vocês estavam na reunião da segunda, já foi apresentado um primeiro mapa. E a gente está desenvolvendo com esse espírito de reconhecer que tem atividade, precisa ter centralidade e que o impacto pode ser e deve ser mitigado porque está na área de proteção ambiental. Já tem a restrição da área que a gente está... Agora, toda essa área verde aqui, aqui a gente tem uma paisagem cultural. E essa paisagem cultural, de todas as que a gente demarcou, ela é a mais imprecisa do ponto de vista do seu limite. E isso vai estar apontado na redação, que precisa de um estudo específico fundiário para entender a propriedade das fazendas, até onde vai. A gente não precisa ter tudo certinho para colocar no plano diretor. A gente pode identificar no próprio plano as necessidades de complementação em estudos posteriores. Aliás, isso é uma coisa que a gente recomenda. Não precisa ter certeza de tudo, mas a gente precisa... Aquilo que a gente não tem certeza, a gente aponta que precisa de um estudo específico. Então, o plano diretor também serve para isso, para a gente apontar os detalhamentos que vão vir a partir dele. E a gente sabe que tem um grupo de pesquisadores da PUC, da Unicamp, trabalhando, investigando essa área. Mais detalhadamente, já estão com um mapa de estrutura fundiária. A gente quer ver se a gente consegue ver o secretário. Isso é uma informação nova. Se a gente consegue esse estudo para já colocar a delimitação certinha na descrição perimétrica. Se a gente conseguir até lá, a gente incorpora. Se não, vai ser incorporado logo que possível. Mas já tem um grupo fazendo estudo. Então, a gente indica. E aí, as outras áreas vão depender do plano de manejo mesmo. Então, a macrozona urbana e a macrozona macro-metropolitana já saem com o zoneamento completo. Da própria lei da luz e plano diretor. A macrozona ambiental sai aquilo que é urbano completo. E aquilo que é ambiental, que precisa dos estudos específicos. Que estão sendo feitos no plano de manejo. E aí, se incorpora em lei específica posteriormente. E a mesma coisa, o zoneamento rural. Então, assim, o macrozoneamento rural, a gente não tem nem gente na equipe para fazer isso. Que precisa de engenheiro agrônomo, que precisa de geólogo. Para saber que tipo de solo, que tipo de cultura, o que faz. Quais são as áreas produtivas que estão ativas. Quais são as áreas que não estão. Então, isso é um mapeamento que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está fazendo. Das áreas da produção rural. Então, esse zoneamento rural, ele deve ser feito e regulamentado em legislação específica posterior. Então, o plano diretor, ele abre isso e vai dizendo o que a gente precisa ter de detalhamento posterior. O ideal é dar prazo. Se a gente conseguir colocar prazo, para que essas coisas sejam feitas e cumpridas a contempo. Muitas delas estão em andamento. Isso que é bom. O próprio plano de manejo da APA. E aí, uma pergunta que também nos fizeram. Olha, mas o plano de manejo foi contratado com aquela descrição da APA antiga, né? Que a gente está ampliando os limites. Então, como que a gente resolve isso? Em aprovada, vai fazendo o plano de manejo com o limite atual, legal. Em aprovado o novo plano diretor com o novo limite, amplia-se o estudo envolvendo as áreas que não estavam previstas e que serão incorporadas. Então, a gente vai para e passo. Evitar o conflito do PD com o plano de manejo é fundamental. Então, por isso que a gente não vai entrar nessa área que não é nossa. Vamos deixar isso para o contrato que está em andamento, que a Secretaria do Verde é a secretaria responsável e que coordena. Claro que, junto com a CEPLAN, junto com outras, mas tem uma coordenação que é específica. E as pedreiras, com relação aos inertes, isso está sendo discutido no plano de resíduos sólidos, que a gente ainda não teve acesso por completo porque ele está no diagnóstico. Em áreas degradadas, você tem pedreiras, mineradoras de areia, de argila. A gente tem várias situações no município e o que a gente está tentando descobrir é se existe informação a respeito delas. Até a CETESB está apanhando faz 40 dias para responder para a gente. Então, é uma situação grave e que a gente demanda de entender isso. É claro que o plano de resíduos é uma coisa à parte. E também tem os estudos de área de vulnerabilidade ambiental que a própria secretaria está fazendo. Alguma coisa eles passaram para a gente, que a gente está tentando incorporar na zona especial de espaços livres. Outras estão em estudo. Então, o que tiver já definido e que a gente possa incorporar, nós estamos abertos a incorporar. E o que não der tempo, daí fica para o detalhamento posterior. Esse alinhamento e essa interação está acontecendo com várias secretarias, né? Mas, quase todas, né? Porque, senão, a gente deixa de perder a oportunidade de incorporar coisas que já estão, vamos dizer assim, conhecidas, estabelecidas e que podem já fazer parte do plano diretor quando ser alvo também de ação da luz. E a gente está trabalhando muito nesse sentido, principalmente com o verde, com o desenvolvimento econômico, com as secretarias, com a INDEC. A INDEC, por exemplo, agora está avançando na questão da hierarquização das vias, né? Sistema biário. É... É...